Música Venha bem, curado, perfeita O Senhor como fez a obra Ele deu a vida aqui na vida E assim a fé não foi queimou É feliz em ser e fielmente Nos caminhos santos do Senhor Quando a oração é paciente Esperando o seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluirão logo os seus proféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder no céu E depois saíram pelo mundo Como o mensageiro do Senhor Com coragem e amor profundo Loura a mão do brilho Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais regulação As alturas santas lindem voa Vem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Teu meu coração for mais regulação Mas naquela glória há de ter Quando aqui as flores já ferecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças dele descem Com o arco em que o crente vai orar A metade do fim dos revois dias Fora escrita o vento e tua fé E do céu nas lindas melodias Vem ouvir ao mar escuridão Se confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja rei de longe o desalento E confia pro seu santo amor Aleluia, seja a divisa Tu herói todo vencedor Em que o salvo forte venha a brisa Que te leva ao seio do Senhor Aleluia Bendito o nome de Jesus Aleluia, seja a divisa Aleluia, seja a divisa Tu herói todo vencedor Que o salvo forte venha a brisa Que te leva ao seio do Senhor Aleluia Em continuação, amados irmãos Vamos servir a Jesus Com o hino 147 Aleluia Nós viemos aqui nesta noite Queridos irmãos Para adorar a Jesus Na beleza da sua santidade E servi-lo Aleluia Como ele é merecedor De toda honra Toda glória Todo louvor Então irmãos Vamos adorá-lo O teu nome Vamos bem dizer o teu nome Chegai-vos a Deus E ele chegará a vós E no 147 Servir a Jesus Aleluia Quero convidar você Para ficar em pé Para a gente cantar Com muito entusiasmo Renovar aqui Nossa aliança com Cristo De sermos seus servos Amém? Você está feliz? Amém? Amém? Amém Vamos louvar a Deus Com alegria Sim, não é? É uma marcha Dá-me entendimento E terá saber Para o alegria Fazer o teu querer Sim, não é? Meu Senhor Quero seguir-te A Deus de amor Sempre te servendo E também dando a ti louvor Só em ti confio Meu Senhor me vem Só em ti vitória Eu alcançarei E contigo sempre aqui viver E contigo quero sempre aqui viver É que pra se eu me venha receber Não foi Não foi Sim, não é? Senhor, meu Senhor Quero seguir-te A Deus de amor Sempre te servindo E também dando A ti louvor Glória a Deus Aleluia Amém? Amém Aleluia Ainda em pé Ainda em pé Vamos agradecer a Deus Deus tem sido bênção pra você Aleluia Som Vamos render a Ele graças Louvores e honra Porque Ele é bom Ele tem cuidado De cada um de nós Essa semana Era pra te acontecer Muitas coisas ruins Mas o Senhor te protegeu E você nem sabe Deus é maravilhoso Ele tem cuidado De cada um de nós Por isso eu te convido A cantar o hino 370 Com toda a gratidão Do seu coração Aleluia Reconhecendo que Deus É verdadeiro É puro É santo E tem tratado você Como filho Não como servo Como filho Olha que benção Vamos louvar a Deus Aleluia Seu momento com Deus Seu momento com Deus Abra o seu coração Se derrame diante do Senhor Ele está presente aqui Ele te trouxe aqui Você não está aqui à toa Abra a sua louca Louve ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor O meu Senhor O meu Senhor Ele te encheu de graça Ele te encheu de Vida a Ele, louvores Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Vó faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça a Deus O Senhor deu a santidade totalmente de graça Ao seu coração Essa força que te faz lutar contra o pecado Vem de Deus Ele é a tua força Gozo celeste É o que nos mantém vivo Essa alegria de estar esperançosos E liberdade de estar a Deus Mais grato a Ti Mais consagrado Mais consagrado Vó faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Ó meu Senhor Tu me desce por mim Por mim Por mim Por você E o amor Sangue puro Sangue puro Na cruz do mal Para que você tivesse vida hoje Sangue puro Você pode me desce por mim Aqueles que podem Fecha o seu olho Fecha o seu olhos Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Vó faz-me, Senhor Mais consagrado Mais humilhado Mais consagrado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti 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 do Senhor, você pode dar uma aleluia bem forte para o Senhor, aleluia, aleluia ao nome santo do Senhor, der teu sangue puro por mim e por você na cruz do Calvário, sendo que não merecíamos nada, nem merecemos nada, mas ele não olhou para as nossas iniquidades, morreu para que estivéssemos aqui esta noite, vamos louvá-lo e adorá-lo. Aleluia, aleluia ao nome santo do Senhor, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado Amém. 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 Saúdo amada igreja com a paz do Senhor Jesus, abramos as nossas bíblias, Efésios capítulo de número 3, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, depois Efésios, amém igreja. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, mais grato a ti nós louvamos ao Senhor nesta noite, muitas das vezes falta gratidão nossa para com Deus, a grande realidade que as misericórdias de Deus tem nos alcançado, e é por isso que nós estamos aqui para louvar e glorificar este Deus tão maravilhoso. Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir. Amém igreja? Amém. 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 E o cumprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em toda a geração, para que todos sempre, amém. Amém igreja? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração? Consola a dor, não sai daqui, o meu peito dói, minha alma chora, sinto sair. Consola a dor, mora em mim, sinto um vazio quando estou longe de ti. É, glória na igreja, sinto um vazio, minha alma chora, sinto um vazio, minha alma chora, sinto um vazio, meu Deus. Seus frutos me fazem viver Tô como um espírito se levantou Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Glória em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração E as vezes que iremos em perceber Não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Pois tive a força pra seguir Quando meu coração calou Pois tive que ser Consolador Deus doador Deus doador Que é Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Pois doador Pois doador Fora em mim Sou vazio quando estou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Pesso e exalto ao teu nome Pesso e exalto ao teu nome Não retorno e vejo Tudo que criaste aqui Aqui, aqui, aqui O maravilhoso Senhor O teu amor não trabalhou E eu não tenho palavras para expressar Ou descrever a tua glória Como prova do meu amor Levanto as mãos e digo Deus, tu és santo, santo Deus, tu és santo Engrandeço e exalto ao teu nome Deus, tu és santo Deus, tu és santo Engrandeço e exalto ao teu nome Não tenho palavras para expressar Do quanto eu dependo de ti Pensões tão lindas que me desse Carinho, graça e amor eterno Por isso quero louvar-te Me dizer o quanto te amo Pois é signo de toda glória É signo de todo louvor Não sei por que me amaste E misericórdia por mim tivesse Porque sofreu por eu pôr-me na cruz Na cruz, na cruz, na cruz do Calvário Graça, graça, graça Graça, graça Graça, graça Deus, tu és santo Vitorioso, vencedor em tudo És triunfante Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, amigo em todo o tempo Onipotente, onispresente E quem breve vem Alfa e ômega É senhor até o fim Santo, santo, santo É o teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor em tudo És triunfante Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, amigo em todo o tempo Onipotente, onispresente E quem breve vem Alfa e ômega É senhor até o fim Santo, santo, santo É o teu nome Santo, salveiro do céu O teu nome Santo, 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 santo Amém 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 Abra os olhos do meu ser Olhos do meu coração Eu quero ter de mim Eu quero ver Abra os olhos do meu ser Olhos do meu coração Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Oh Deus Cantou durante em sua glória O seu poder e amor Abra os olhos do meu ser Olhos do meu coração Eu quero ver Eu quero ver Abra os olhos do meu ser Olhos do meu ser Olhos do meu coração Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O bom espaço Cantou durante em sua glória O seu poder e amor Cantou durante em sua glória O seu poder e amor Eu quero ver Eu quero ver Santo 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 Eu quero ver Santo 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 Amém. 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 Salvação Jesus A morte venceu Sobre a morte Venceu Música 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 Falhas e temores Música Música A minha vida entrego Pra seguir teus passos A ti me enredo Jesus, ó minhas montanhas Me tem poder pra saltar Me tem poder pra saltar Pra sempre a flor da salvação Jesus, a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo, ó minhas montanhas Me tem poder pra salvar Me tem poder pra salvar Pra sempre a flor da salvação Jesus, a morte venceu Sobre a morte venceu Nosso mundo vem brilhar a luz Canta a luz para a glória Senhor Jesus Nosso mundo vem brilhar a luz Canta a luz para a glória Senhor Jesus, ó minhas montanhas Cristo, ó minhas montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Cristo, ó minhas montanhas Cristo, ó minhas montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar A sempre a flor da salvação Jesus, ó minhas montanhas Jesus, a morte venceu Sobre a morte venceu Seus amados, diz a palavra de Deus Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 E isto afirmo que aquele que semeia pouco Pouco também seifará E o que semeia com fartura Com abundância também seifará Cada um contribua Segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama a quem dá com alegria Nós vamos contribuir neste momento Entregar os nossos dízimos e ofertas E a Bíblia nos recomenda Que o façamos com alegria Não porque há necessidade Mas porque você tem no seu coração A alegria de contribuir De entregar aquilo que pertence ao Senhor Para a manutenção da sua obra E sabendo que aqui está também A lei da semeadura Semeando pouco, colho pouco Semeando muito, colho muito Certamente Deus tem abençoado a sua igreja Porque ela tem semeado no reino dos céus Vamos orar Irmão Mauro, ora ao Senhor Obrigada Obrigada Senhor Igreja no primeiro hino que nós cantamos nós tivemos aí alguns meninos diferentes para estar tocando aqui para o coral jovem então o Joel Edson o João Vitor o Webster nós estamos aí desenvolvendo também os nossos jovens aí na parte musical então não adianta ficar só com uma banda a gente precisa desenvolver outros porque aqueles que estão tocando o momento vão ter que deixar o nosso coral então nós também estamos desenvolvendo os meninos peço que os irmãos orem e você jovem que está aí sentado que você toca algum instrumento você é convidado também a participar conosco amém? e aí Obrigado. Eu tudo darei por ti, por ti, eu tudo darei pra ti seguir, eu tudo darei por ti, por ti, eu tudo darei pra ti. Eu tudo darei por ti, eu tudo darei pra ti seguir. Eu tudo darei por ti, eu tudo darei por ti, eu tudo darei pra ti seguir, eu tudo darei pra ti seguir. 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 Eu tudo darei pra ti, eu tudo darei pra ti seguir. 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 O louvor e adoração. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, pastor José Amaro. Apesar de nós estarmos ali no interior, eu continuo considerando como o meu pastor. E essa igreja como a minha igreja. Eu trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Lázaro Benedito e de toda a igreja ali na cidade de Itacoaritinga. Os irmãos recebem, amém? Amém. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, amigo que aqui se encontram. Queridos, final de semana passado, sábado, eu estava em um trabalho de missões. E nós estávamos ministrando acerca do Salmo 126. E é o que está mais recente, mais vivo. Então, eu pensei, se for me concedida a oportunidade, vou falar sobre o Salmo 126. Mas, quando os irmãos estavam louvando o nome do Senhor, com o louvor que dizia, abre os meus olhos, olhos do meu coração. Então, Deus, irmão, colocou algo no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 2º Livro dos Reis, no capítulo de número 6, versículo de número 15, 16 e 17. Glória a Deus. Nós vamos estar dando uma palavra rápida, irmãos. Serei sucinto aos irmãos, não irei cansar. Segundo os Reis, capítulo 6, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. E o moço do Senhor, e o moço do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu moço lhe disse, ai, meu Senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, quando os irmãos louvavam a Deus com esse hino, eu lembrei desse texto sagrado. E quando nós lembramos a questão dos olhos, nós logo lembramos que Jesus falou acerca dos olhos e diz que os olhos é a candeia do corpo. E se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo terá luz. Porque ele também diz que os olhos é a janela do corpo, é a entrada do corpo. Jesus também falou acerca dos olhos, dizendo que quando o homem olha para a mulher e cobiça no seu coração, e para isso ele precisa olhar, é como se já tivesse cometido adutério com ela. Quando nós olhamos a questão dos olhos, Jesus também falou que se os teus olhos te escandalizam, arranca-o, lança-o para longe de ti, porque é melhor que entre no céu com o olho do que com o membro a menos, do que com o inferno com os dois olhos. Então, os nossos olhos é muito importante. Deixa eu falar para você nessa noite e dizer que os teus olhos são muito importante para você. Glória ao nome de Jesus. E aí, meu irmão, nós observamos em várias passagens bíblicas, por exemplo, quando Abraão despediu a Gar pelo deserto errante, deu a ela um hondre de água, um pão, e quando ela está andando pelo deserto, acaba-se ali a água, ela então pega o seu filho, deixa debaixo de um pé de zimbro, se distancia à distância de um tiro de arco de frecha, e ali ela começa a chorar. E quando ela está chorando, Deus envia o anjo, fala com ela e diz a Gar, o que é que tens, Gar? Deus ouviu a voz do choro do menino. E a Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor abriu os olhos de Gar e ela viu a fonte de água que Deus já havia preparado para ela no deserto. Glória ao nome de Jesus. Você precisa, aleluia, enxergar que Deus tem fonte de água para você no deserto. Nós observamos no capítulo de número 22 de Gênesis, que o Senhor fala com Abraão e pede para Abraão o seu filho, o seu único filho, ele logo de manhã bem cedo, racha a lenha, acorda o menino, pega os seus moços, pega o jumento e vai para o lugar sem saber aonde ele deveria sacrificar o menino. Mas quando ele caminha, caminha de três dias, a Bíblia diz que ele ergueu os seus olhos. E quando ele ergueu os olhos, ele viu o lugar aonde Deus queria que ele sacrificasse. Meu irmão, em o nome de Jesus, erga os seus olhos e você vai enxergar o lugar que Deus quer te dar vitória. Glória ao nome de Jesus. Ele chega no pé do monte, ele consegue visualizar que os seus moços não podem subir com ele. Apenas ele e o moço é que pode subir ao monte. Por quê? Porque tem muita gente, irmão, que pode caminhar conosco o caminho de três dias. Mas na hora da subida, nem todo mundo pode subir conosco. E Abraão conseguiu ver isso. E quando ele sobe o monte, que ele chega lá em cima, faz todo o preparativo, coloca o menino no altar. Quando ele vai imolar o menino, a Bíblia diz que é o anjo mais uma vez brada. E diz, Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que tu temes a Deus e não negaste o teu único filho. E a Bíblia diz que ele novamente ergue os seus olhos. E ele vê ali um cabrito amarrado pelas pontas em uma árvore. Então, meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus, abre os seus olhos nessa noite. Porque Deus vai prover para você as suas necessidades. Glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia é sagrada. Nós vemos o Senhor lá no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Isaías dizendo o seguinte. No ano em que morreu o rei Uzia, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. E os serafins voavam acima dele e diziam, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Bendito é o nome do Senhor. Isaías, quando ele tem aquela grande visão. Isso no ano em que morreu o rei Uzias. Porque muitas das vezes, para Deus abrir a nossa visão, o rei Uzias tem que morrer na nossa vida. Muitas das vezes tem um Uzia tampando a tua visão. Muitas das vezes tem um Uzia impedido de você ver. Muitas das vezes tem um Uzia na tua vida impedindo ver a glória de Deus. Mas deixa eu falar. Se for preciso, o Uzia morrer. Para Deus restaurar a tua visão espiritual. Ele vai morrer e a tua visão vai ser restaurada. E você vai voltar a ver ao Senhor que está assentado no trono. Glória ao nome de Jesus. Porque nós precisamos ver que Deus, irmão, ele não está fora do trono. Deus continua assentado no trono. E se ele está no trono, ele tem o domínio. Se ele está no trono, ele tem o controle. Se ele está no trono, meu irmão, minha irmã, ninguém, meu irmão, é acima dele. Porque quem está no trono controla. Glória ao nome de Jesus. E Jesus nos ensinou dizendo que quando nós orássemos, orássemos dizendo. Pai nosso que está nos céus. Glória. Aleluia. Deus está no controle da tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Isaías, dentro dessa visão, ele vê algo interessante. Ele vê o secto. Ele diz que o seu secto enchia o templo. O secto era um pedaço de pano que era posto, eu gosto sempre de enfatizar isso, que era posto na roupa do rei. Cada vez que ele ia na guerra e voltava da guerra, vitorioso, era costurado um pedaço de pano na roupa do rei. Isaías, ele diz, o seu secto enchia o templo. O que é que nós aprendemos? Deus tinha conquistado tanta vitória, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Deus tinha conquistado tanta vitória, que os sectos que demonstravam as suas vitórias, enchiam o templo. Não cabia. O templo estava cheio das vitórias que Deus havia conquistado. Meu irmão, minha irmã. Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. E ele não vai perder a tua guerra. Abra os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. É interessante que dentro do texto a Bíblia diz que Isaías disse, ai de mim. Porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então ele achou que ia perecer. Mas quando ele achava que ia perecer, o anjo voou no trono de Deus com Atenas. Isaías pegou uma brasa viva tirada do altar. Colocou sobre as suas mãos. Voou até onde estava Isaías. Tocou nos lábios de Isaías. E a sua iniquidade foi tirada. O seu pecado foi perdoado. E ele ouviu a voz de Deus dizendo. A quem enviarei e quem ardei por nós. E ele disse, eis-me aqui. Envia-me a mim. Glória ao nome de Jesus. Abre os seus olhos. Deus tem negócio com a tua vida. Eu vou repetir isso aqui. Abre os seus olhos. Deus tem negócio com a tua vida. Abre os seus olhos espirituais. Deus não perdeu. Aleluia o alvo. Deus não perdeu o controle sobre você. Abre os seus olhos espirituais. O Senhor está te vendo. Abre os seus olhos espirituais nessa noite. E Deus ainda permanece com a promessa. De pé sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada. Nós vemos Deus falando com o profeta Jeremias. E chamando para a realização de uma grande obra. E ele diz, Senhor. Eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. E Deus fala com ele e diz Jeremias. Não diga eu sou uma criança. Porque a todos que eu te mandar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Então, meus irmãos. Jeremias olha. E o Senhor fala com ele. E diz o que é que você está vendo. Jeremias. O que é que você está vendo? Meu irmão. Ei. Nós estamos num culto. De louvor. E adoração a Deus. Aleluia. O que é que você está vendo? Porque teve um cego, irmão. Que Jesus curou. Ou tocou nos olhos dele. E ele ficou vendo os homens como árvore. Ele ficou vendo tudo embaçado. Aleluia. Ô glória. Aleluia. Deus não quer só a visão embaçada. Aleluia. Ô glória. Aleluia. Deus não quer ninguém com visão embaçada. Porque tem pessoas que só vê problema. Tem pessoas que só vê dificuldade. Tem pessoas que só vê o erro. Tem pessoas que só vê a falha dos outros. E Jesus disse lá no evangelho de Mateus. No capítulo de número 7. Que nós primeiro tirasse a trava dos nossos olhos. Para depois tirar o cisco do olho do irmão. Aleluia. A maior visão que o ser humano pode ter. É a visão de si mesmo. É ele olhar para dentro de si. Porque ele se examinando a si mesmo. Ele vai ter uma visão melhor das coisas lá fora. Ele vai ter uma visão melhor do outro. E o Senhor perguntou para Jeremias. E disse Jeremias. O que é que você vê? O que é que você está vendo? Aleluia. Se você puder pergunta para o irmão. O que é que você está vendo? Mais um culto? Um culto costumeiro? Mais um culto em que você veio aqui passar tempo? Aleluia. O que é que você está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Quem vê a sua cura aqui nessa noite? Aleluia. Quem é que está vendo o seu milagre aqui nessa noite? Quem é que está vendo a sua resposta aqui nessa noite? Quem é que está vendo o Espírito de Deus? Aleluia. Começando a agir. Aleluia. No teu problema. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz irmão. Que o profeta Elias. Após ter desafiado os profetas de Baal. Deixa Jeremias aqui. Daqui a pouco a gente volta para Jeremias. A Bíblia diz que ele subiu o monte. E foi orar. E colocou a cabeça entre as pernas. E começou a orar Porque só consegue ver Alguma coisa de Deus Irmão, quem faz isso aqui É, aleluia mesmo É glória a Deus mesmo Aleluia, glória Aleluia Bendito é o nome do Senhor Não adianta modernizar Não adianta querer inventar Não adianta irmão, criacionismo Não adianta nada disso Porque de joelho Ainda é melhor, quem quer ver Alguma coisa de Deus, aleluia Tem que ser de joelho, glória Lá no capítulo 18 Do livro do profeta Jeremias Deixa Elias aqui, eu volto Para Elias O Senhor fala com Jeremias E disse Jeremias Você precisa ver uma coisa E para ver tem que Descer Como é que é Senhor Eu sou profeta E daí Eu tenho ministério E daí Para ver Ainda que você seja profeta Você tem que Descer Aleluia Com muito carinho Fala para o irmão Que está ao teu lado Tem que descer Se quiser ver Quando ele desceu Ele viu Porque todo mundo Que desce Irmão Vê glória Ao nome de Jesus Ninguém que se humilha Porque a Bíblia diz Que os humilhados Serão Exaltados Então ele desceu E viu o oleiro Trabalhando Aí Deus falou com ele E disse Assim sois vós Nas minhas mãos Ó casa De Israel O profeta Elias Ele ora E na primeira instância Ele não vê nada Porque tem gente Que é assim Ele ora um dia Aí não vê nada E já desiste Ele orou uma vez Nada Mandou o moço Desvalhar Olhar E o moço Que moço é um problema Moço É complicado A pessoa Quando assume O papel De moço Ele não consegue Ver As visões Espirituais Ele não vê nada O profeta Manda a terceira vez Nada Porque profeta É profeta Irmão Profeta Ele tem visão E ele não desiste Porque ele tem Convicção Da visão Que Deus Lhe deu Então não adianta O moço Dizer Não estou vendo Não estou vendo É a mesma coisa Ele dizendo Não estou vendo Mas o profeta Diz Eu já vi Faz é tempo Meu filho Porque Deus Aleluia Já me mostrou Glória ao nome De Jesus Ele vai Sete vezes Quando ele volta Ele diz Eu estou vendo Eu estou vendo O que é que você está vendo Eu vejo Uma pequena nuvem Do tamanho De uma mão De um homem Glória ao nome De Jesus Aleluia Você está vendo Aleluia É pequeno Aleluia Mas Deus Vai aumentar A proporção Você está vendo Aos seus olhos É insignificante Não se preocupa não Aleluia Daqui a pouco Você vai ver O efeito Porque o importante Não é meu irmão O tamanho O importante É o efeito Que vai vir Através Da pequena nuvem Porque a nuvem Quem manda É Deus Glórias Ele viu Uma pequena nuvem E o profeta Disse É suficiente Glória ao nome De Jesus Deus perguntou Para Jeremias E disse Jeremias O que é que você vê Ele disse Eu vejo Uma vara De amendoeira Deus disse Pronto Vou te abençoar Deus disse Pronto Jeremias Vou prosperar Seu ministério Deus disse É suficiente É o que eu preciso Você está vendo Sim Senhor Eu vejo Uma vara De amendoeira Deus disse Para ele Você viu Bem Glória ao nome De Jesus Meu irmão Minha irmã Nessa noite Veja bem Olhe com vontade De ver Porque só consegue Ver Quem olha Com vontade De ver Se você olhar Com vontade De ver Você vai ver Que Deus tem vitória Para a tua vida Glória ao nome De Jesus Aleluia E Deus disse Para ele Ele disse Sim Eu vi uma vara De amendoeira E Deus disse Viste bem Porque na primavera A amendoeira É a primeira A florescer Deus estava falando Com Jeremias E estava dizendo Para Jeremias As palavras Que eu te mandar Falar Elas vão florescer Com pressa Glória ao nome De Jesus Aleluia Lembra-se Do cego Que chegou Para Jesus Em Jericó E começou A clamar Quando ouviu Falar Que era Jesus E enquanto Para ele O que queres Que eu Te faça Jesus sabia Irmão Será que Jesus Não sabia Ele sabia O que era Que o cego Queria Mas ele Perguntou O que é Que você Quer Que eu Te faça Porque ele Gosta Que nós Especifiquemos Nós estamos Irmão Praticamente Chegando aí No meio Do ano O que foi Que você Viu Durante esses Seis meses É importante Agora A pergunta É O que é Que você Quer ver Nos meses Que ainda Falta Para acabar O ano O que é Que você Quer ver Da parte Do Senhor Para a sua Vida Ele olhou Para Jesus E disse Senhor Eu quero Ver Jesus olhou Para ele E observe Que a visão Irmão Depende Da tua Fé Depende Da sua Confiança Depende De você Acreditar Depende De você Crer Ele olhou Para o Cego E disse Vê Mas quem Te salvou Foi a tua Fé Glória Ao nome De Jesus Se você Crer Meu irmão Você vai Ver a glória De Deus Sobre A sua Vida Bendita É o nome Do Senhor No capítulo De segundos Eis Em que nós Lemos Nós vemos Agora O exército Da Síria Cercando O profeta Eliseu Para levar O profeta Eliseu Cativo E o que Me chama Atenção Irmão Por que Um exército Para levar Um profeta Por que Um grande Exército Apenas Para um homem Sabe por que Porque os nossos Inimigos Vê O que Muitas das Vezes Nós Mesmos Não vemos Porque os Inimigos Sabem Que nós Não estamos Sozinhos Porque os Inimigos Sabem Irmão E visualiza O que Estão Ao nosso Redor Irmão Em nome Do Senhor Jesus Cristo Olhe Para mim Eu estou Falando Para você Você Não está Sozinho Deus Não te Deixa Só Você Precisa Entender Isso Que o teu Inimigo Vê Aquilo Que você Não vê É por isso Que ele Se levanta Com tanta Fúria É por isso Que muitas Das vezes O inimigo Irmão Quando ele Vem Ele vem Com todo Ímpeto Com toda Força Sabe por que Porque ele Está vendo Que você Não está Só Glória Ao nome De Jesus Aleluia Bendito É o nome Do Senhor Você Não Está Só Glória Os inimigos Sabiam Que ele Não estava Só Então Ele vem Com um Grande Exército E quando Ele chega O moço Sai para Fora E vê Aquele Grande Exército Ali E ele Começa A ficar Temeroso E dizer Ai Meu Senhor O que Faremos Porque Quem não Está Vendo O que Deus Está Fazendo Fica Desesperado E dizendo O que É que Eu vou Fazer Agora O que É que Eu vou Fazer Agora O que É que Eu vou Fazer Agora Como Vai Ser Agora Como Vai Ser Daqui Para Frente O que É que Eu Vou Fazer De Que Maneira Que Eu Vou Agir De Que Maneira Que Eu Vou Lidar Com A Situa O Que É que Eu Vou Fazer E Ele Volta Para Dentro Ainda Bem Que Ele Voltou Para Perto Do Profeta Ainda Bem Que Ele Voltou Para Perto Do Profeta Aleluia E Olhou Para Profeta E Disse Ai Meu Senhor O Que Faremos O Profeta Olhou E Primeira Palavra Porque Profeta É Assim Olhou Para Ele E Disse Primeiro Não Temas Eu Vou Repetir Isso Aqui Não Temas Eu Vou Falar De Novo Não Temas Glória Ao Nome De Jesus Aleluia Eu Vou Dizer Outra Vez Para Você Não Temas Bendito É O Nome Do Então Profeta Olha Para Ele E Diz Não Temas Por Que Porque Mais São Os Que Estão Conosco Do Que Os Que Estão Com Eles Glória Ao Nome De Jesus Aleluia Então Meu Irmão A Realidade Em Que Muitas Das Vezes Somos Atacados Por Inimigos Espirituais E O Apóstolo Paulo Escrevendo Aos Efésios Ele Diz Que A Nossa Luta Não É Contra Carne Nem Contra O Sangue Mas Sim Contra Os Principados Portestados Hortes Espirituais Da Maldade Nos Lugares Celestiais Nós Precisamos Ter Essa Consciência Que Existe Inimigos Espirituais Lutando Contra A Nossa Vida Lutando Para Que Você Não Seja Abençoado Conjugalmente Lutando Para Que Você Não Seja Abençoado Na Família Lutando Para Que Você Não Seja Abençoado Financeiramente Lutando Para Que Você Não Seja Abençoado Profissionalmente Lutando Para Que Você Não Seja Abençoado Espiritualmente Socialmente E Assim Por Diante Mas Deixa Eu Trazer Uma Palavra De Deus Para Você Todos Todos Os Demônios Que Lutam Contra Sua Vida São Mais Os Que Estão Conosco Do Que Estão Com Eles Glória Ao Nome De Jesus Aleluia E o Profeta Ora E Clama Ao Senhor Dizendo Senhor Deixa Eu Te Pedir Uma Coisa E O Senhor Olha Para Ele Despede Dá Visão Para Moço De Profeta Dá Visão De Profeta Para Moço Para Que Ele Veja O Que Eu Estou Vendo Para Que Ele Veja Como Eu Estou Vendo E Orou E O Senhor Abriu Os Olhos Do Moço E O Senhor Abriu Os Olhos Do Moço E Viu E Eis Que O Monte Estava Cheio De Cavalos E Carros De Fogo Em Redor De Eliseu Glória Aleluia Bendito é o nome do Senhor Em Redor De Eliseu Estava Carros E Cavalos De Fogo Em Redor De Eliseu Glória O nome De Jesus Eliseu Dava Um Passo Os Cavalos De Fogo E Os Carros Do Fogo Ia Junto Com Ele Eliseu Ia Para Lá Os Cavalos E Carros De Fogo Ia Junto Com Ele Eliseu Ia Para Cá Os Cavalos E Carros De Fogo Ia Junto Com Ele Irmão Para Onde Você Vai Tem Cavalo Tem Carro De Fogo Ao Seu Redor Glória O Nome De Jesus Como A Palavra Profética Para Sua Vida É Que Os Olhos Do Moço Deus Abriu E Ele Viu Os Cavalos E Carros De Fogo Em Redor De Eliseu E E E Numerosos Eram Muito Eram Mais Do Que Os Inimigos Só Que No Versículo De Número 18 Eliseu Faz Uma Oração Diferente Do Daqui Ele Fez Pelo Moço Eu Não Sei Se Você Consegue Crer Eu Não Sei Se Você Acredita No Poder Da Palavra Eu Não Sei Se Você Reconhece Que Quando A Palavra É Ministrada É Deus Irmão Descendo E Falando Com 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 Você Glória O Nome De Jesus Então Meu Querido Minha Querida Ele Faz Uma Nova Oração A Oração Agora É Para Que Deus Segue Os No No Que Que Ele Ele Ainda Opera Na Nossa Vida Como Ele Quer Da Maneira Que Ele Quer Quando Ele Quer E Que Ele Está Sentado No Trono Abre Seus Olhos Dessa Noite E Veja Que O Trono Aleluia Está Ocupado Glória É O Nome De Jesus Só Que Tem Uma Coisa Aleluia 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 Os Teus Inimigos Questão De Olho Em Vocês Daqui Irmão É Sério Os Teus Inimigos Questão De Olho Em Você Não Vão Conseguir Te Enxergar Aleluia Glória Oh Bendita O Nome Do Senhor Aleluia Eu Vou Falar De Novo Os Teus Inimigos Não Vão Conseguir Te Enxergar Isso Daqui É Profético Deus Vai Mudar Aleluia A Tua Vida Ou Algo Que Está Acontecendo Na Tua Vida A Partir De Hoje Aleluia Oh Glória Deus Vai Mudar A Situa Na Tua Vida A Partir De Hoje Porque Aqueles Que Estavam Te Vendo Querendo Causar Prejuízo Pastor Rubinho Na Tua Vida Não Vai Conseguir Mais Aleluia Aleluia Deixa eu Falar Isso Aqui Para Vocês Aqueles Que Estavam Te Vendo Te Cercando Para Querer Causar Prejuízo Não Vão Conseguir Te Enxergar Mais Em Nome Do Senhor Jesus Aleluia Glória Glória Deixa eu Falar Isso Aqui Para Os Irmãos Na Galeria Aleluia Aqueles Que Estavam Te Vendo Te Cercando Para Querer Te Prejudicar Não Vão Conseguir Te Enxergar Mais Glória Aleluia 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 Só Quem Veio Adorar O Rei Dos Ex E Senhor Dos Senhores Aleluia Manifeste O Teu Louvor Manifeste A Tua Glória Por Alguns instantes Bendito É O Nome Do Senhor Adore O Nome Do Senhor Porque Deus Está Trazendo A Palavra Profética Para Sua Vida Aqui Agora Bendito É O Nome Do Senhor O Espírito Santo Aleluia Glória Deus Os Céus Começam A Ficar A Berto Aqui Aleluia Aleluia O Espírito De Deus Aleluia Por Isso Que O Coral Louvou A Deus Com Aquele Hino Abre Os Meus Olhos Olhos Do Meu Coração Bendito É O Nome Do Senhor Aleluia Glória Ao Nome De Jesus Porque O Espírito De Deus Está Revertendo A Situação Nessa Noite O Espírito De Deus Está Fazendo Uma Mudança Porque Os inimigos Estavam Vendo Eliseu E Eliseu Estava Em mão Limitado A Sua Visão De Visualizar Os Inimigos Apesar Que Ele Estava Vendo Quem Estava Com Ele Porque O Importante Não É Você Colocar Os Olhos No Inimigo O Importante É Você Colocar Os Olhos No Deus Que Você Serve Aleluia Glória Tem 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 Muita Gente Irmão Que Não Consegue Passar Por Cima Do Problema Porque Olha Mais O Problema Do Que O Deus Que Tem Poder Para Resolver Problemas Eu Vou Repetir Isso Aqui Aleluia Olha Para O Deus Que Tem Poder De Resolver O Teu Problema Glória O Nome De Jesus Aleluia Não Veja O Taman Do Problema Já Pensou Se Davi Fosse Olhar Para O Taman Do Gigante Ele Não Tinha Enfrentado Gigante Davi Viu Tamanho Do Deus Que Ele Servia Glória Ao Nome De Jesus Preste Atenção A Isso Irmão Qual É O Tamanho Do Teu Deus O Profeta Isaías Disse Que Os Céus É O Seu Trono A Terra Lugar Dos Seus Pés Que Casa Me Edificarei Vós E Qual Será O Lugar Do Meu Repouso Irmão Ele Mede As Águas Com A Palma Da Sua Mão Glória Ao Nome De Jesus E Todas As Nações Perante Deus É Como Pingo De Água Dentro De Um Balde Da Glória Não De Glória Aleluia De Glória Aleluia Glória Ao Aleluia Então Você Precisa Ver Que Maior É Deus Grande É Deus Poderoso É Deus Soberano É Deus Eterno É Deus Criador É Deus Dominador É Deus Senhor É Deus Rei É Deus Aleluia E Rei Dos E Senhor Dos Senhores É Deus Aleluia Aleluia Não olhe Para o Problema Aleluia Porque Quem Vai Mudar A Tua Situa Não É O Problema É Deus Aleluia Deixa eu Profetizar Quem Vai Curar Tua Enfermidade Aleluia É Deus Glória Ao Nome De Jesus Aleluia E Deus E Deus o quadro, o inimigo está de olho em Eliseu e certamente eles não estavam ali para brincar porque a Bíblia diz que ele não vem quando vem, ele vem para roubar para matar e para destruir aleluia, a coisa era séria irmão, os pastores sabem, o pastor Zé Amaro o senhor sabe, que a coisa é séria o inimigo quando vem aleluia, o objetivo dele é destruir mas Deus lhe está cegando o teu inimigo nessa noite aleluia aleluia, glória ao nome de Jesus aleluia, agora quem não via, está vendo e quem via, não vê mais né Vara, ou glória aleluia eu vou falar isso aqui de novo quem via não vê mais agora quem não via está vendo glória ao nome de Jesus e quem via e dizia vamos pegar o profeta vamos calar a boca desse profeta vamos matar esse profeta agora está ceguinho glória a Deus porque quis matar o profeta agora o profeta é quem vai guiar os inimigos dizer é por aqui é você Deus vai colocar os teus inimigos nas tuas mãos e eles não vão conseguir ver você mas você vai conseguir vai guiar ele vai dizer o caminho é por aqui por aqui tem pão por aqui tem água por aqui tem alimento pode vir glória a Deus porque é aqui aleluia tem pão e tem água bendito é o nome do Senhor para todo o sempre você acredita nessa palavra aleluia se você acredita ergue a sua mão e dê glória ao nome de Jesus aleluia oh glória o escrito aos hebreus ele escreveu no capítulo de número 12 dizendo vós também que estão arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia corramos com paciência a carreira que nos está proposta fazendo o que? olhando para Jesus autor e consumador da fé glória ao nome de Jesus o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a dura cruz glória a Deus aleluia meu irmão minha irmã seja profeta olha para o teu irmão e diz para ele continua olhando para Jesus glória a Deus diz para ele continua olhando para Jesus continua olhando para Jesus glória a Deus continua olhando para Jesus não deixa de olhar para Jesus continua olhando para Jesus vai ver o que Jesus está fazendo vai ver o que Jesus está operando vai ver o que Deus irmão vai realizar na tua vida em nome de Jesus Glória a Deus Nós vamos ouvir a nossa irmã Ingrid Ela vai louvar a Deus com o hino E aproveitando a oportunidade A nossa irmã vai louvar o Senhor Nós vamos oferecer a Deus Uma oferta voluntária Para a nossa associação humanitária Todo primeiro domingo do mês Nós levantamos esta oferta Porque, irmãos, há necessidade Faça isso com alegria Esteja certo de que Deus irá te abençoar mais e mais Glória a Deus Nós vamos contribuir E vamos parar Arrancar aquelas pessoas Que estão caminhando Cegamente Deus deste século Que é o inimigo das nossas almas Ele cegou o entendimento dos homens Para que não resplandeça a luz do evangelho Glória a Deus Segundo Coríntios 4 e 4 está escrito isso Não me foge da mente Glória a Deus O inimigo conseguiu cegar muitas pessoas Estão cegos Estão vendo algumas coisas Mas não vê aquilo que é tão importante Que é Ver A Jesus Sentir a presença dele Como nós sentimos Então, meus irmãos Contribua Para que nós possamos Continuar realizando O trabalho que temos feito Até agora Ali com a nossa Associação Humanitar Deus tem abençoado grandemente Tem levantado Hóveis Sério Que está trabalhando Fazendo um trabalho importante E Deus está abençoando Mas necessitamos Que Da vossa oferta Da vossa ajuda Para que Nós possamos continuar Fazendo este trabalho Um dos irmãos Ore a Deus Senhor A paz do Senhor Irmãos, amém? Vamos continuar declarando Que o Senhor É santo E santo Aleluia 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 O Word is the Lamb, O Word is the Lamb, amém. 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 Santo, amém. O Word is the Lamb, amém. O Word is the Lamb, amém. Deus abençoe, muito obrigado por nos trazer esta Palavra de Deus. O Word is the Lamb, amém. O Word is the Lamb, amém. O Word is the Lamb, amém. Amém. O Word is the Lamb, amém. 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 às 15 horas será às 16 horas, domingo próximo, só esse domingo, o outro domingo volta ao normal, né, só esse domingo agora, por causa do dia das mães, que coisa boa, né, coisa boa é ter mãe, glória a Deus, zele por esta mãe que você tem, vamos orar agradecendo a Deus, pastor Nestor, olhe. Querido Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez Senhor, estamos diante da tua presença, e desta feita queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado conosco esta noite, pelos louvores Senhor, pela boa palavra que falou e ficou calada, certamente em cada coração, agora neste momento Senhor, queremos te pedir, despede-nos da tua paz, nos dando uma noite de abençoamento, abençoada, uma semana Senhor, também tranquila, abençoada, e se tu vieres Senhor esta noite, leva-nos contigo, Senhor nos ajude, guardas teus servos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as eternas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, aqueles que amam e aguardam a sua vinda, e todos digamos... Amém. Amém.